salve rapaziada como é que vocês estão mano sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nosso canal estamos aqui né para mais um tutorial hoje sobre o ofice nesse vídeo tá eu vou estar te ensinando a como que você vai estar resolvendo o erro já um problema né com a sua licença no ofice cara é uma soluções mano muito básicas tá muito fácil que qualquer pessoa consegue estar fazendo e eu tenho certeza mano que você fazendo isso vai estar te ajudando deixa teu like no vídeo te inscreva no nosso canal muito obrigado batemos a nossa meta de 8 mil inscritos aqui nosso canal galera bora agora né para 9.000 então bora começar o vídeo e partiu bom galera primeira coisa mano que você vai estar fazendo tá é verificar se tem alguma atualização atualização pendente tá aí no seu computador se você deixar o seu computador desatualizado tá por muito tempo pode ser sim que de uma compatibilidade e por isso que dá esse erro não faz como que faz para você estar verificando tá se tem alguma atualização pendente ou não vem aqui embaixo no canto inferior é esquerdo no menu iniciar tá e digite verificar se atualizações né caso você esteja no Windows 10 se você não pode digitar é o Windows update tá bom e você obviamente né abre aqui no meu caso tá o meu Windows é está totalmente atualizado tá atualizei hoje né ao meio-dia em 37 então no meu caso está tudo certo para você tá se aparecer que tem alguma atualização pendente mano obviamente você atualize para que vem estar resolvendo isso aí tá é só clicar aqui em atualizar ou baixar atualização que ele já vai estar automaticamente é atualizando para você você vai estar vindo novamente tá aqui menu iniciar e vindo aqui ó em configurações vai estar vindo aqui ó em contas acessar trabalho ou escola e se a sua conta rapaziada do ofice tá tiver ativado aqui você vai estar desativando tá mesmo se ela dá erro quando for logar fica aparecendo aqui ainda conta tá então clique aqui e vai clicar em desconectar tá para mim nem tá aparecendo a conta porque eu não estou logado mesmo então é só clicar e clicar em desconectar tá bom volta novamente aqui no início tá no mesmo menu do Windows vai estar vindo aqui aplicativos e aqui ó em aplicativos e recursos você vai estar procurando o seu ofice aqui você obviamente né pode estar digitando né para estar procurando é de uma forma mais fácil no meu caso eu achei aqui tá o meu um pouco mais antigo mas é a mesma coisa independente do seu for 2018 19 ou 20 mano qual for ofice não faz diferença nenhuma tá é só você tá pesquisando aqui você vai estar clicando aqui em cima tá rapaziada e você vim aqui em modificar é só clicar ele vai estar abrindo essa pasta para você tá e você vai clicar aqui em reparar tá bom reparar e clicar em continuar agora ele vai estar verificando né se tem algum processo obviamente né que está corrompido para estar restaurando tá rapaziada para estar resolvendo esse erro do ofice agora é só você ter e esperar terminar é não demora muito tá demora alguns minutinhos talvez uns três a quatro minutos se for principalmente a primeira vez que você está fazendo isso mas basicamente não é só aguardar quando terminar aqui eu volto com vocês bom rapaziada terminou aqui agora atualização tá ele vai estar quando terminar fechando automaticamente e agora mano você faça o teste tá tente logar aí no seu face que eu tenho certeza que vai estar resolvendo tá certo bom então isso que foi vídeo né espero que você tenha gostado se gostou mano deixa o like se inscreva no canal qualquer dúvida que tiver relação ao vídeo deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês é nós tamo junto e falou E aí 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 E aí